Eu acho que a sua história, bom, a gente já falou da última vez, acho que eu peço que o pessoal vá no último episódio assistir, mas é uma história que merece ser contada, até pelo motivo que eu te pedi pra contar da última vez, porque eu acho que tudo que você passou torna a sua visão de mundo uma coisa única. E foi um absurdo tudo o que aconteceu, mas eu tenho certeza que hoje você é um ser humano muito mais forte e com um jeito de levar a vida absurdo, sabe? Também, só que do lado positivo, nesse caso. Eu falo que as pessoas perguntam assim, você sabe um porquê de você ter passado por tudo isso? Não, não sei. Mesmo sendo espiritualizado, mesmo gostando da vida, mesmo recebendo coisas boas hoje, eu ainda não enxergo um porquê de tudo isso. Mas mesmo não sabendo os porquês, isso não tira a minha alegria. É aquela pessoa que não sabe porquê ficou doente, é aquela pessoa que não sabe porquê perdeu um familiar, um amor, e a vida continua. Então você tem duas opções. Ou você passa o resto da sua vida amargurado, tentando entender porquê que a maldade existe e porquê que você foi vítima dela. Ou você fala, beleza, me fizeram sofrer, me pararam até aqui. A partir daqui não vão fazer mais. Levanta, sacode a poeira, cospe e vai embora. É, e uma coisa é fato, né? Você falou que gosta de contar a história dos outros, eu entendo isso totalmente, só que quando você vive um negócio desse, ainda mais sendo já uma pessoa pública, não tem como você não contar a sua versão dos fatos, até por uma questão de falar, ó, você tá com dúvida do que aconteceu, tá aqui, ó. Essa é a minha versão, entendeu? É, esse livro, ele traz muitos documentos, traz bilhetes, traz vídeos, traz fotos, né? Eu não sei se existe outro livro interativo, mas esse livro, ele tem QR codes, que você coloca a sua câmera e você vai pra um vídeo que foi gravado na época, né? Tem uma coisa que, nesse livro que é muito legal, aí olhando pra questão espiritual, né? Olha, quando eu saí do hospício, quando eu fui resgatado do hospício, eu tava tão quebrado, eu tava tão fora, tão catatônico, que o meu irmão, ele me emprestou o celular dele, porque eu não tinha nada, né? E eu gravei um vídeo dizendo assim, eu sou inocente. E a prova de que eu sou inocente vai ser que o dia que eu for inocentado, vai cair o maior temporal do Rio de Janeiro da história. Mano, é loucura você dizer um negócio desse? Porque você libera uma palavra e é isso no chover no dia. Você entra em descrédito. Neste livro, eu pego esse recorte que eu falo, ainda todo estranho lá, porque eu tinha sido resgatado do hospício, pego a data da minha inocência do juiz, no mesmo dia, eu pego as manchetes do jornal. Maior tempestade do Rio de Janeiro das últimas quatro décadas, e não sei o que, inunda tudo. Tá tudo aí. Você consegue explicar o que você sentiu pra ter essa vontade de falar? Não. Não. Você tava em semiconsciência, você acha? Eu não tava legal. É igual quando o pessoal fala, o que você sentiu quando você foi preso? Eu não tava em mim mais. O hospício foi muito pesado. O que fizeram comigo lá, os rituais de tortura lá dentro, e a quantidade de drogas injetadas, você tem que pensar que quando eu saí de lá, eu sofri abstinência. O seu corpo entra em uma bomba. Então, assim, você não sabe o que é real e o que é fruto da sua imaginação. Então, os vídeos, acho que eles ajudaram um pouco pra manter a consciência e pra eu saber que aquilo que aconteceu e que eu disse naquele dia não foi fruto do que eu pensei. Até porque eu gravei. Tava acontecendo. Então, eles serviram pra botar os pés no chão, como um diário de antigamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri